Justiceiras é um filme de vingança bem divertido, é um bom entretenimento, mas a vingança que é o tema central do filme é muito broxante! É a vingança mais xoxa, pipimuxa e mishuruca que eu já vi e ela não muda praticamente nada na vida de ninguém. Como diria o seu Madrugo, a vingança nunca é plena, mata alma e envenena, mas só quando ela é muito mal feita. Se bem feita, ela pode ser muito edificante. É um bom filme, mas se você ver esperando uma ótima vingança, você vai sair muito insatisfeito e eu vou apresentar ideias muito melhores de vingança que elas poderiam ter feito. Mas primeiro vamos analisar esse filme. Drea é a garota mais popular da escola, ela já apareceu na Teen Vogue, ela namora o cara mais popular da escola e todo mundo quer ser ela ou destruir ela. Ela alcançou esse status depois de ter se esforçado muito pra ser a aluna mais exemplar e mais descolada. O que não deve ter sido nem um pouco fácil porque ela é bolsista numa escola só de gente rica e também ela faz Riverdale. Mas tudo isso faz parte do grande plano dela pra entrar na concorrida faculdade de Yale. Ela também é o tipo de pessoa que não pensa duas vezes antes de passar por cima de alguém que ficar no caminho dela. Na festa de aniversário dela, ela obriga uma garota a doar todas as roupas dela pra caridade, só porque a garota viu a Drea fazendo compras no brechó e ela poderia ter espalhado isso pra escola inteira. Só que isso não é vergonha nenhuma e novamente ela faz Riverdale, nada é mais vergonhoso que isso. Numa noite a Drea grava um vídeo erótico pro seu namorado Max, a pedido dele mesmo. Ela faz essa cara esquisita e manda o vídeo pro Snapchat dele, como se fosse 1930. Só falta ele responder por fax. E no outro dia ela é surpreendida pela notícia que o vídeo vazou e a escola inteira viu. Quando ela procura o Max, ele diz que ele foi hackeado, mas ela não acredita e dá um soco na cara dele. Até porque não faz sentido nenhum ele ter sido hackeado, as mensagens do Snapchat somem. O hacker teria que estar gravando a tela do celular dele enquanto ele abria aquela mensagem. E não tem porque um hacker ficar 24 horas por dia observando o celular desse clone do Zack Kody. A Drea vai parar na diretoria por ter batido nele. E a diretora diz que se isso acontecer novamente, ela vai ter que revogar a bolsa de estudos dela. Além disso, a diretora obriga ela a fazer trabalho comunitário. E eu não sabia que escola tinha essa autoridade. Pra mim isso era coisa que só o juiz podia fazer você fazer. E a escola não faz absolutamente nada a respeito do vídeo vazado. Eles nem assonam a polícia quando literalmente um crime acabou de acontecer. Esse é mais um daqueles casos que a escola é tão ruim que eu preferi ir pra Hogwarts do que estudar lá. O pior que pode acontecer em Hogwarts é você ser brutalmente assassinado só porque você entrou no corredor errado. E transfobia também. Mas pelo menos você pode virar um fantasma e ficar assombrando todo mundo pelo resto da sua existência. Na escola da Drea, os alunos ricos, filhos de gente poderosa, podem fazer o que eles bem entenderem que a escola vai acobertar tudo. É tão ruim quanto Hogwarts, só que sem magia. E a Drea não quer sair da escola porque essa é a melhor maneira dela conseguir entrar em Yale. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com o filme adolescente é que a melhor maneira de entrar numa faculdade é você ter um namorado que vai entrar pra uma faculdade diferente da sua. Por algum motivo o tema de namorados indo pra faculdades diferentes é super popular hoje em dia. Desse jeito o único lugar que ela vai entrar é em depressão. Durante o verão a Drea trabalha como instrutora de tênis num clube pra gente rica. E lá o vídeo íntimo dela também circula entre as pessoas. A Eleanor, uma garota misteriosa da mesma idade da Drea, conta pra ela que foi a Erika que vazou o vídeo. E a Drea implanta cocaína nas coisas da Erika fazendo ela ser expulsa do clube. Primeiro, eu não sabia que era tão fácil assim incriminar alguém por posse de droga. Segundo, nunca na história da humanidade uma pessoa rica foi presa por ter cheirado pó. Que sentido faz incriminar ela por isso? É tipo prender um vegano por ter comido uma salada. Na hora de voltar pra casa o carro da Drea não quer dar partida e a Eleanor oferece uma carona pra ela. Elas falam sobre o vídeo vazado da Drea e a Eleanor conta que ela sabe como é se sentir traído por alguém que ela amava. Porque quando ela era menor ela contou pra garota de quem ela gostava que ela era lésbica. E essa garota espalhou pra todo mundo que a Eleanor tentou agarrá-la e beijá-la à força. E depois disso todo mundo se afastou dela. A Eleanor conta que ela está se transferindo pra mesma escola que a Drea e que a garota que traumatizou ela também estuda lá. Uma tal de cariça. No primeiro dia de aula da Eleanor uma garota chamada Gabi mostra a escola pra ela. Tem os ativistas, as bruxas do Instagram, o pessoal do teatro, o pessoal da fazenda que inclui a cariça. E o grupinho dos populares liderado pelo Zaki Kodi que não faz skincare. Esse cara era pra ter 17 anos mas ele tem a pele de alguém com 35. Ele deveria começar a passar protetor solar de vez em quando. Uma pesquisa revelou que 90% dos homens só procuram ajuda médica quando já apresentam problemas graves. Isso é verdade, eu só vou no médico quando eu já tô literalmente pra morrer. Eu tô com uma gastrite me matando há dois dias e eu tô aqui gravando vídeo. Mas você não deveria adiar os seus cuidados com a saúde. Você sabia que 30% dos homens sofrem de queda capilar antes dos 30 anos? E a cada 10 anos essa porcentagem aumenta em 10%. O tratamento individualizado da manual oferece produtos como o minoxidil oral que recebeu destaque no The New York Times. Por ser um dos tratamentos mais eficazes segundo os especialistas e os depoimentos de milhares de pacientes satisfeitos. Na manual o tratamento é 100% personalizado pra cada paciente. Você responde um questionário a respeito do seu histórico de saúde. E um médico especialista vai analisar cuidadosamente as suas respostas e indicar o melhor tratamento pra você. Que será entregue na sua casa com frete grátis e de maneira muito discreta. E você ainda vai receber auxílio clínico durante todo o seu tratamento. O tratamento não é só pra quem já é calvo. É tanto pra estágios iniciais como pra casos mais avançados. Eu por exemplo já tô usando meu shampoo de fortalecimento. Ele tem cheiro de menta e o desafio é não querer comer isso. É sem dúvida o shampoo mais cheiroso que eu já vi na minha vida. E os resultados são mais visíveis após o quarto mês de tratamento com o uso correto conforme a prescrição médica. Como vocês podem ver nessas fotos. Então não adie mais os cuidados com a sua saúde, com a sua aparência, com a sua autoestima. A manual possui um ótimo selo de avaliação no reclame aqui. E utilizando o meu cupom SEIGINHO40 você recebe 40% de desconto na sua primeira compra. Mas corre porque é por tempo limitado. Então clica no link da descrição e no comentário fixado pra conferir o tratamento da manual e comece hoje mesmo a se cuidar. De volta ao vídeo. A Dreia descobre que o Max e sua melhor amiga Tara estão namorando agora. E pra piorar o dia dela o Max faz um anúncio pra escola inteira dizendo que ele se sentiu muito violado por ter a sua intimidade exposta ao mundo inteiro. Sendo que foi o vídeo da Dreia que vazou, não faz sentido ele se sentir violado. Apesar de que esses dias rolou um fake da rola do Arthur Aguiar e minha visão se sentiu extremamente violada. O Max faz a Dreia levantar na frente de todo mundo pra anunciar que ele está abrindo um clube para homens feministas em homenagem a ela. É o pior tipo de homenagem que alguém poderia receber. É tipo ser atropelado e o cara que te atropelou abriu uma autoescola na sua homenagem. A Dreia vai até o banheiro pra gritar de raiva. A Eleanor aparece pra consolar. E a Dreia tem a ideia de cada uma fazer a vingança da outra. A Eleanor se vingaria do Max pela Dreia e a Dreia se vingaria da carícia pela Eleanor. Assim as pessoas não suspeitariam delas porque ninguém sabe que elas se conhecem. Só que as pessoas ainda poderiam suspeitar delas individualmente. Então a Dreia faz uma transformação na Eleanor pra ela conseguir se infiltrar no grupinho dos populares e chamar a atenção do Max. E ela consegue isso com muita facilidade enquanto a Dreia levou a vida inteira dela pra conseguir. Eu sei que tem o fato de que a Dreia é pobre e ela não é branca então ela teve que se esforçar muito mais pra ser popular. Mas a Eleanor literalmente só existe e já convidam ela pro grupo dos populares. Foi igual o dia que eu tava só existindo num ponto de ônibus e me entregaram um panfleto sobre depressão. Enquanto isso a Dreia escolhe fazer o trabalho comunitário obrigatório dela na fazenda da escola. Onde a Carissa também trabalha. O Max convida Eleanor pra uma festa na piscina da casa dele e lá ela começa a fuçar nas coisas dele e descobre na tablet dele que ele está traindo a namorada com a Alegra, a bruxa do Instagram da escola. Não sei que tipo de psicopata não só trai a namorada como também deixa a tablet sem senha. É igual o cara que roubou um celular e postou selfie no Instagram da vítima. A Dreia rouba as chaves da Carissa que dão acesso à estufa secreta dela. E quando elas entram lá elas descobrem uma plantação de marihuana e cogumelos alucinógenos. Então durante o jantar dos formandos a Dreia coloca os cogumelos alucinógenos na janta que a Carissa preparou pra todo mundo. E absolutamente ninguém se questiona porque que tem cogumelo num prato que não era pra ter cogumelo. Nem mesmo os cozinheiros, nem mesmo a própria Carissa que sabe exatamente que cogumelo é esse. Eles só comem um cogumelo de procedência extremamente duvidosa tal qual Super Mario. E após alguns minutos todo mundo começa a alucinar fortemente. A Carissa é expulsa e escoltada pra fora pelos seguranças. E a Eleanor aproveita a confusão pra roubar o celular do Max. Elas baixam todas as mensagens do celular dele e elas descobrem que ele não só trai a namorada com a Alegra como também com várias meninas da escola. Uma de cada grupo. Um cara inclusivo. E ele pede foto de agora pras meninas e por algum motivo elas mandam. Quando você achar que sua autoestima está baixa, lembre-se que essas garotas trocaram semi-nude com o Timothy Chalamet loiro sem hidratante. A Dreia fica muito mal com isso porque ele provavelmente já traía ela quando eles namoravam. Então ela planeja vazar todas essas mensagens durante o dia dos namorados. O que é um bom plano, mas elas tiveram o celular do Max na mão por não sei quanto tempo. E o máximo que elas conseguem pensar é em vazar mensagem. Sendo que a Dreia é muito boa em criminar os outros. Ela poderia implantar falsas evidências no celular dele que ele seja nazista. Ou defensor do cardápio em QR Code. E a Dreia fica pior quando no outro dia ela descobre que a escola publicou uma matéria com o Max de capa com a legenda de o feminista acidental. O que é um feminista acidental? O cara escorregou e caiu de pica no curso de feminismo do Hyre Styles. A Dreia então decide cabular aula com o Russ, o rapaz que trabalha com ela na fazenda. E pra desestressar eles jogam tinta um no outro e beijam na boca. No dia seguinte o Max faz um anúncio pro dia dos namorados. Dizendo que essa data é muito patriarcal, heteronormativa e excludente. Porque muita gente é solteira. E por isso ele gostaria de transformar a data numa comemoração do amor próprio. O que continua sendo muito excludente. A maioria das pessoas se odeia, ninguém vai comemorar essa bosta. Mas no meio do anúncio dele a Eleanor vaza as mensagens dele traindo a namorada pra escola inteira ver. E o caos se instaura. O Max fica desesperado, mas seus amigos já começam a fazer o controle de danos. Eles começam a explicar que ele e a Tara não eram monogâmicos. E por isso tá tudo bem ele ficar com várias garotas ao mesmo tempo. E as pessoas não só acreditam nisso, como também ficam muito felizes ao descobrirem que o Max está disponível. Esse cara é literalmente Hitler. Além de tudo ele é o cara insuportável do poliamor. Que fica pregando a poligamia como se eles ganhassem uma comissão toda vez que eles convertem alguém. Cada dia que passa eu tenho mais certeza que a poligamia é um esquema de pirâmide. A diretora chama a Drea pra dizer que Yale rejeitou a candidatura dela. Porque as notas dela despencaram e ela não faz nenhuma atividade extracurricular. Mas é claro que ela não faz, ela tá trabalhando. Vocês obrigaram ela a trabalhar na fazenda. Com que tempo ela vai fazer uma atividade extracurricular? E como que isso não conta como atividade extracurricular? Mas o que mais pesou foi que alguém enviou pro escritório da faculdade de Yale a matéria falando sobre a Drea ter dado um soco no Max. Que tipo de instituição acadêmica não acha legal as pessoas baterem? Não é exatamente pra isso que serve a academia? Incrivelmente revoltada com isso, a Drea fala pra Eleanor que não basta só se vingar do Max. Elas precisam se vingar de todos os amigos dele. Porque eles sempre vão encobrir as merdas que ele faz. Eles já podem agenciar a carreira de vários influencers. Iria eu ter amigos assim. A Drea fala que todo ano eles fazem uma festa das admissões pra todos aqueles que passaram em alguma faculdade da Ivy League. E como a Eleanor passou em uma, ela foi convidada. Nessa festa eles confiscam o celular na entrada e só devolvem na saída. Porque a putaria rola solto lá dentro e ninguém pode filmar nem fotografar nada. Então o plano da Drea seria filmar tudo com uma câmera escondida e expor o podre de cada um. No aniversário da Eleanor ela sai com a Gab e as duas se beijam. E quando ela volta pro apartamento dela, ela é surpreendida pelo Max e seus amigos que estavam esperando por ela pra uma festa surpresa. Não sei como eles conseguiram entrar dentro do apartamento dela, mas ela deveria considerar se mudar. Ou simplesmente trancar a porta. E ela até que fica feliz de ter amigos comemorando o aniversário dela. Porque ela sempre foi muito solitária desde que espalharam os rumores sobre ela ter tentado agarrar a menina à força. Quem não fica feliz é a Drea que estava esse tempo todo esperando a Eleanor responder as mensagens dela. E quando ela descobre que estão dando uma festa surpresa pra Eleanor, ela vai até lá muito brava. E as duas discutem porque a Drea tá tão cega por vingança que ela até esqueceu do aniversário da Eleanor. E a Drea diz que é a Eleanor que está cega porque ela tá andando com o pessoal que destruiu a vida dela. E ela tá lá toda feliz como eles fossem amiguinhos dela. Sendo que foi uma festa surpresa, ela não teve muita escolha. Mas a Eleanor defende o Max dizendo que elas não têm provas de que foi ele que vazou o vídeo dela mesmo. E é bem óbvio que foi o Max, mas como que elas não têm prova ainda? Elas ficaram em posse do celular dele por sei lá quanto tempo. O Max não é tão inteligente assim pra conseguir esconder evidência. O carro da Drea quebra novamente e ela liga pro mecânico falando que pode ter sido o problema da primeira vez. Mas o mecânico diz que na primeira vez o problema que aconteceu foi que alguém roubou a vela de ignição dela. Então suspeitando da Eleanor, a Drea decide ir até o centro de reabilitação. Onde ela encontra a Carissa. Que conta que não foi ela quem começou os boatos de que a Eleanor tentou agarrar ela. Quem começou os boatos foi a própria Drea. Só que ela não lembrava disso porque a Eleanor fez uma plástica no nariz. Ao voltar pra casa, a Drea encontra a Eleanor que conta pra ela que durante todo esse tempo ela tava enganando a Drea. O plano dela desde o início era se vingar da Drea e não da Carissa. E como parte final do plano dela, ela quer que a Drea vá pra festa de admissões. Filme todo mundo e vaze tudo pra todo mundo se queimar e ela levar a culpa. Ela até ameaça incriminar a mãe da Drea sob a alegação de posse de droga caso a Drea não queira cooperar. Esse filme é a coisa mais fácil do mundo é incriminar alguém. E a mãe da Drea é uma enfermeira que trabalha o dia inteiro e mal fica em casa. Se tem alguém que merece estar em posse de droga, é ela. E a Eleanor ainda fala que ela contou pro Russ que foi a Drea quem intoxicou todo mundo com um cogumelo. A Drea começa a dirigir no telefone tentando falar com o Russ e explicar o que aconteceu, mas a Eleanor tinha blefado. Ela não tinha falado nada pro Russ e a Drea se confessou à toa. Nisso, ela bate o carro. Ela acorda no hospital ao lado do Russ que pede pra ela se entregar pra diretora. Mas ela diz que ela não pode se entregar porque ela não é branca igual a Carissa, então ela não teria o mesmo tratamento que ela. O que é verdade, mas ela sabe disso porque ela fez isso. O Russ termina com ela e a Eleanor aparece logo em seguida pra assumir que foi ela quem bateu no carro dela. O que é muito surpreendente porque como que ela sabia onde e quando ela ia passar de carro pra ela conseguir bater exatamente nela? E como a Eleanor saiu bem de tudo isso? Enfim, ela fez isso pro grupinho do Max ficar com dó dela, chamar ela de volta pro grupinho e convidar ela pra festa de admissões. E isso funciona. Na festa de admissões, Eleanor esconde uma câmera no broche da Drea e elas entregam seus celulares na entrada. E encontram ele sendo vendido na OLX logo em seguida. A Drea começa a tirar sarro da Eleanor na frente de todo mundo porque quando elas eram menores, o apelido da Eleanor era Nora Nariguda. E aí todo mundo lembra que a Eleanor era Nariguda e todo mundo começa a rir da cara dela. A Eleanor vai pra fora muito chateada e a Drea vai atrás dela pedir desculpa pelo bullying. A Drea destrói a câmera escondida e elas confessam que esse lance de vingança foi longe demais e as duas estão se sentindo miseráveis fazendo isso. Nessa hora o Max aparece revelando que ele descobriu tudo sobre o plano delas porque ele pegou os celulares dela na entrada e leu todas as mensagens. Dos mesmos criadores, o tablet dele não tem senha, o celular dele não tem senha, a porta da Eleanor não tem fechadura, os celulares dela cheios de evidências de genuínos crimes que foram cometidos também não tem senha. O Max diz que ele destruiu a Drea de propósito porque ele sempre odiou ela e finalmente ele confessa que foi ele que vazou o vídeo. A Eleanor que também tava com uma câmera escondida conseguiu gravar a confissão dele e ela reproduz pra festa inteira ver. E dessa vez ninguém defende ele, o Max finalmente é expulso da escola faltando apenas alguns dias pra formatura. Mas a gente sabe que não vai acontecer nada demais com ele, no máximo ele vai ter que repetir o terceiro ano. Essa vingança foi muito pipimuxo! Ainda acho que elas deveriam ter implantado provas no celular dele culpando ele pelo atentado de 11 de setembro, mesmo ele não tendo nascido ainda. Mas acho que esse é um dos poucos motivos pelos quais um rico iria preso nos Estados Unidos. Ou então elas poderiam pegar o celular dele todo dia, já que não tem senha mesmo, e todo dia adiantar o relógio dele em um minuto. Então ele ia gradativamente acordar mais cedo, se expondo mais tempo no sol e como ele não usa protetor solar, ele ia envelhecer muito rápido. Pra mim isso é uma vingança muito melhor. Enfim, a diretora diz que ela pode tentar conversar com eu pra tentar indicar ela de novo. Mas a Drea fala que não porque ela quer se descobrir, quer fazer o que ela quiser e sei lá o que. Não entendi nada. E todo mundo termina feliz, o Russ perdoa ela, a Gabi perdoa a Eleanor por tudo que ela fez, e assim termina o filme. O filme é divertido, como eu disse, é um bom filme, mas eu sinto que essa vingança foi horrível. E o final foi muito ursinhos carinhosos também. Mas é isso aí pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito, deixa nos comentários mais sugestões de vídeos. E até a próxima com mais vídeos. Veja mais vídeos. Tchau, tchau.